Fala Guilherme, tranquilo? Bom, fiz mais um nivelamento nos trastes, já aproveitei e corrigi aquele calço embaixo do nut, que ele tinha uma folguinha, você deve lembrar, agora não tem mais nada de folga, e... Então a nota Sol. E as notas da primeira casa. Eu senti que ele está... as notas estão todas por igual... ou... ou... ou igual. E... ou igual. E... ou igual. Mas dá uma escutada. Gravando o vídeo para ver se você consegue captar alguma coisa no som. Sei que não é a situação ideal. Para você, a hora que vier, já retirar. Vê se está do seu agrado. As cordas continuam baixas. Subiram um pouquinho, porque eu tinha mexido no tensor, lembra? Estão um pouquinho mais altas. Mas ele ainda está confortável. E na verdade, se eu abaixar de novo as cordas no nut, pode ser que volte até trastejamento. Então agora fica nesse... Na verdade, eu não mexi na altura do nut, né? O que aconteceu foi que os traços abaixaram um pouquinho mais. Mas é isso, men. Senão o vídeo vai ficar longo. Abraço.